Hoje a rede pública de ensino retomou aulas presenciais para os alunos do ensino médio, da rede estadual. Os alunos retomam a rotina do convívio que foi interrompida pela pandemia. O risco ainda é eminente. Por isso é indispensável que se cumpram medidas determinadas pela Organização Mundial da Saúde para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Para fazer um alerta e falar também sobre a importância desses cuidados com a contaminação, na volta às aulas, nós passamos a conversar agora com o infectologista Marcelo Cordeiro, que já está ao telefone aqui da Rádio Diário. Bom dia, infectologista Marcelo Cordeiro. Como vai? Muito bom dia. Obrigado por atender a nossa equipe. Quais são os riscos do não cumprimento de medidas de proteção na volta às aulas ou em qualquer outro ambiente? Bem, o risco é de adoecer pela Covid. Então, na medida que as pessoas, os alunos ou professores ou funcionários da escola não seguirem os protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde e pela própria escola, o risco é alguém endurecer e transmitir para as pessoas dentro da escola e dentro do convívio familiar. Então, é extremamente importante que se siga as recomendações para o dia a dia da sala de aula. A gente já viu, doutor, algumas iniciativas de escolas, afastamento de carteiras e outras situações, colocar o álcool em gel na entrada dos alunos, enfim. Mas, quais orientações o senhor pode reforçar com alunos, professores, pessoal que trabalha na escola também, até o segurança, para evitar esse contágio na área escolar? A primeira coisa é seguir o protocolo da própria escola, que certamente é baseado em protocolos e recomendações do Ministério da Saúde e da Fundação de Vigilância em Saúde. O segundo ponto é que é necessário que as crianças e funcionários estejam com a carteira de vacinação em dia. Isso vai evitar que outras doenças possam ocorrer e confundir se isso pode ser Covid ou não. Outra orientação importante é que, no primeiro momento que algum aluno, funcionário, professor, apresentar sintomas, ele não deve ir para a escola. Ele deve procurar um atendimento em uma unidade de saúde mais próxima para receber orientação. Porque o risco de transmissão para as pessoas com sintomas é maior. Cada escola, de acordo com a sua estrutura física, com seus fluxos, está estabelecendo pontos importantes de prevenção, que seriam o distanciamento social, ou seja, as carteiras, o distanciamento mínimo entre as carteiras, o uso de equipamentos de proteção individual, como máscaras, protetores faciais, e evitar aglomerações em horários que normalmente as crianças estão habituadas a ter, como horário de recreio, por exemplo. Então, essas medidas, elas devem ser seguidas às riscas e lembrando que a criança tem uma tendência a ter menos sintomas para adultos. Então, além da preocupação com a criança em si de adoecer, a gente tem uma preocupação importante com os familiares, especialmente aqueles que convivem com a criança, que estão dentro dos pacientes, daquelas pessoas que têm um risco maior de fazer a forma grave, que seriam os idosos e as pessoas com comorbidades. Doutor infectologista, pouco foi se falado, pelo menos a gente não ouviu com tanta intensidade, em relação às cantinas das escolas, né? E aí entra aquela situação dos alimentos, que são levados de casa para a escola por alunos. Eles também podem apresentar riscos? Bem, o risco... Cada escola está seguindo um protocolo, né? Permitindo que a criança leve alimento. E essa situação das cantinas é uma situação que pode ser mais crítica por aglomerar crianças na fila ali para adquirir o alimento. Então, é importante os pais, aqueles que vão levar alimento para a escola, ter um cuidado no armazenamento do alimento. Alguns alimentos têm uma facilidade maior de deteriorar. E isso pode causar problemas. Então, pode ter infecção intestinal, pode ter problemas mais diversos. E isso pode até confundir com a própria Covid. Então, é preciso ter um cuidado importante de higiene. E esse cuidado de higiene já vai prevenir Covid e outras situações. Então, a higienização, a lavagem das mãos antes e depois de manipular alimentos é um ponto extremamente importante na prevenção. Bem, o senhor é infectologista, é uma pessoa preparada. Eu pergunto ao senhor, como infectologista, o senhor acredita que era o momento de retomar as aulas presenciais a partir de hoje ou não? Bem, eu diria que é uma decisão bem difícil, né? Mas os dados do Amazonas, nós já estamos aí há mais de um mês com as atividades retornando gradualmente e não há nenhum indício de que esteja ocorrendo aumento do número de casos. Pelo contrário, a gente vem acompanhando e vê que tem uma estabilidade no número de casos. Agora, é extremamente importante manter o monitoramento dessa situação. Então, na medida que uma nova atividade está sendo introduzida, no caso, no retorno às aulas, é extremamente importante o monitoramento. E aí, as escolas têm um papel importantíssimo de informar as autoridades de saúde diante de uma situação de casos dentro da escola. Médico infectologista Marcelo Cordeiro, muito obrigado por sua participação conosco ao vivo aqui na Rádio Diário. Tenhamos uma boa semana. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia a todos.